Música O aprovamento de uma trajetória de uma vida pública dedicada a causas importantes como a defesa dos municípios, a busca pela qualificação, pelo incremento da transparência na gestão pública, entender o desenvolvimento econômico como pilar essencial para se garantir desenvolvimento humano e social e são as bandeiras que a gente vai trazer para a Assembleia Legislativa. Música